Bom dia, bom dia para você e bom dia para a sua família. Sejam bem-vindos aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. A gente está começando agora a palavra do cardeal, é o nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, bom domingo. E a todos vocês que nos acompanham também pela Rede Vida de Televisão, um bom domingo. A vocês hoje, domingo que encerra a jornada, mas tem outras comemorações também. A gente começa o mês vocacional, domingo da vocação sacerdotal, dia de oração pelos cristãos perseguidos, que é hoje também, e hoje nós celebramos a transfiguração do Senhor. Transfiguração do Jesus e tem muitas festas de alguma forma ligadas a esse título. Bom Jesus, né? Bom Jesus, por exemplo. O Bom Jesus tem tantos santuários dedicados a Bom Jesus aqui no Brasil, né? Bom Jesus do Pirapora, Bom Jesus aqui dos Perdões, Bom Jesus da Lapa. Nossa, quanto bom Jesus. O Bom Jesus, o Bom Jesus, o Bom Fim, na Bahia, o Senhor do Bom Fim é o Bom Jesus, né? É. É sempre a imagem do... De Jesus na cruz ou Jesus na flagelação. Na flagelação. Etiomo, né? O etiomo, né? Etiomo. Eis o homem, né? Flagelado, ensanguentado, o Bom Jesus. O Bom Jesus. Não é o São Bom Jesus, como as pessoas, as pessoas falam, não é o São Bom Jesus, é o Bom Jesus. É o próprio irmão. O próprio Jesus. O próprio Jesus, né? Dandila, a gente sempre tem, pede o Senhor para nos ajudar a refletir o Evangelho. Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Esse é o meu filho amado, no qual eu coloquei todo o meu agrado, escutai-o, escutai-o, né? É o momento da transfiguração, né, Lina? É. Parte do Evangelho que nós lemos hoje nas igrejas, do domingo da transfiguração. Sim, essas palavras são palavras de Deus Pai a respeito de Jesus. É um testemunho do Pai a respeito de Jesus. Em outras palavras, é a confirmação de quem é Jesus. E por isso, a recomendação é que a humanidade ouça Jesus. É o filho amado de Deus Pai. E por isso, nós devemos ouvir, porque as palavras dele são palavras de vida eterna. Ele está confirmado para dizer isto, né, com a autoridade de Deus. E é interessante o escutai, do Angelo, porque o primeiro mandamento, né, antes dos dez mandamentos, é o escutai, né? Shema Israel. Shema Israel. Shema Israel, né? A gente escutai. E é interessante, a palavra de Deus fala escutai a Deus, e aqui confirma, escutai agora o próprio filho, né? Escutai o filho, né? Com o mesmo peso, né, de... Exatamente, é... Coloca em paralelo o que se dizia, né, a lei de Moisés, chamava a escutar Deus. Shema Israel, ouve, ouve, o Senhor teu Deus vai falar. É, isso mesmo. E agora, ouve a humanidade, o filho do Pai Eterno vai falar, né? Coloca no mesmo nível. No mesmo nível, no mesmo nível. Interessante, muito interessante mesmo. E é um dia, e a transfiguração é um dia que a gente já celebra isso na... A gente celebra no tempo da preparação para a Páscoa, na Quaresma, né? E repete agora esse momento, né, de reflexão também. Sim. Sim, nesta ocasião, né, hoje, muitas festas acontecem, mas, de fato, é o domingo que está no centro, né? Domingo, dia do Senhor, e a liturgia é da transfiguração. A igreja dá importância a esse momento, que é um momento de teofania. É um momento de apresentação de Jesus para a humanidade, por ninguém menos que pelo próprio Deus, né? A gente inicia hoje também o mês vocacional. E o mês vocacional, nós temos o costume de cada semana olhar para uma vocação, e a vocação que nós olhamos hoje é a vocação do sacerdócio, né? Do sacerdócio, sacerdócio ministerial, né, Dandila? Sim. Dentro do mês das vocações, hoje, a vocação ao sacerdócio. Não é o dia do padre. Não é o dia do padre, né? As pessoas, muitas vezes, entendem que é o dia do padre. Não, não é o dia do padre. É o dia de oração pela vocação sacerdotal e de valorização da vocação sacerdotal, né? Claro que podem também comemorar o padre, porque não, né? Porque a vocação não está em abstrato, vai estar na pessoa do padre. E o que hoje se deveria fazer nas comunidades, primeiramente, é rezar pelos sacerdotes, pelos seminaristas, pelos bispos, né? É. A vocação sacerdotal, o bispo também é o sacerdote, né? Que tem a plenitude do sacerdócio, tanto assim que ele pode transmitir o sacerdócio aos outros, mediante a imposição das mãos, né? Rezar pelos sacerdotes. Segundo, é pedir pelas vocações sacerdotais, que são muito importantes na igreja. A igreja católica não vive sem padres, sem sacerdotes. É claro que Deus é providente, quer que a igreja tenha sacerdotes, mas se nós não valorizamos, as vocações não vêm. O Papa Sr. João Paulo II dizia que a vocação é um dom de Deus que é providente a uma comunidade que é orante. Se a comunidade não ora, não pede, significa que não se importa, não valoriza. O dom não vem, né? Talvez seja isso que a gente precise fazer hoje com renovado ardor. A oração pelas vocações, com muita fé, unida também ao trabalho vocacional concreto, de chamar, de convidar, de ajudar a discernir a vocação. Dia de rezar, então, pelas vocações, dia de rezar. Não é só ficar batendo palma para o padre na paróquia, não. Hoje em dia, pedir mais padres, né? Mais padres. É, mas pode rezar pelo padre, pode dar até um presentinho para o padre, não esquece, o principal é rezar pelo padre e rezar pelas vocações. Agora, eu queria que a gente tocasse nesse assunto, o senhor lembrava no início, hoje a gente reza também pelos cristãos perseguidos, né? E é uma realidade, muito triste essa hoje, na atualidade, né? É, é uma iniciativa da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre. Esta Fundação Pontifícia, ela recolhe, sim, doações, dinheiro, para apoiar a igreja nos lugares onde ela é perseguida, onde ela é reprimida, onde ela sofre. Por exemplo, nos lugares lá no Oriente Médio, com essa guerra doida que teve lá, ainda não terminou, mas olha, o que destruíram de igrejas, colégios, casas religiosas, conventos, profanaram. Então, agora isso precisa ser reconstruído, mas não só, aquele povo pobre lá, os católicos que lá vivem, os cristãos, também não ficaram, né? E muitas vezes, dispersos. Então, diante disso, nós temos que fazer a nossa parte, também de ajudar a apoiar os cristãos perseguidos, onde quer que seja. E hoje é uma grande realidade, uma triste realidade no mundo, o número de cristãos perseguidos hoje é maior do que em qualquer época. Sim. E o grupo religioso que é mais perseguido é o grupo cristão. É o cristão. É o grupo cristão. E, em grande parte dos países, ainda não há liberdade religiosa. Nós aqui no Brasil temos liberdade religiosa, a gente precisa valorizar isto, né? E existem os probleminhas, sim, mas temos liberdade religiosa, finalmente temos. Mas em muito país, não há liberdade religiosa. E em outros tantos, tem uma religião imposta, que é a religião oficial. E os que não aceitam essa religião, são cidadãos de segunda classe, né? Então, isso é muito triste, além da perseguição direta às pessoas que creem. E essas pessoas que ainda se mantêm nessa fé, precisam desse apoio, da nossa oração, mas precisam desse apoio material também, né? Sim, hoje é especialmente o dia de oração pelos cristãos perseguidos, de mentalização, de divulgação desse fato, né? Desse fato que é uma realidade. Não se fala muito, mas é uma triste realidade e não é pouca gente que são os cristãos perseguidos. É claro que esta Fundação Pontifícia, ela também apela para apoiar, fazer isso. Então, podem até entrar no site, né? ACN. ACN. ACN.org.br Isso, é ali conhecer melhor o que faz, onde apoia e assim por diante. E ali existe a possibilidade também de você apoiar fazendo sua doação. Dom Dilo, então, a gente termina hoje, terminando também hoje a Jornada Mundial da Juventude, em Portugal, em Lisboa. Quero que o senhor nos dê a benção, então. Já espero que nossos telespectadores tenham acompanhado alguns momentos dessa jornada, que de fato, a essas alturas já encerrou com a missa celebrada pelo Papa, né? Junto com os jovens lá em Lisboa. Mas que o fruto da jornada permaneça, que eles se manifestem, voltando jovens para suas origens, suas casas, suas cidades, suas paróquias. Eles transmitam essa alegria e este ardor daquilo que viram e ouviram durante a jornada, né? A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós e permaneça para sempre. Amém.